canções de dezembro que não canto mais olá galera que acompanha o canal e podcast quer que eu resenhe aqui é o Daniel hoje para variar falando de um álbum que eu gosto muito um álbum aliás que eu considero bastante subestimado estou falando segundo álbum da banda collective sou o álbum homônimo da banda o primeiro né porque eles lançaram em 2009 também com o mesmo nome é esse de 1995 aqui no meu hall da fama aqui do lado do Chico Buarque tenho também um CD aqui com a capa diferente esse aqui é uma uma edição alemã foi inclusive meu décimo CD eu na época eu numerava meus CDs é o décimo CD da minha coleção comprei na época é falar que sobre as credenciais do álbum mas não tem muito o que dizer aqui porque o álbum é infelizmente na minha opinião não foi um grande sucesso de crítica no geral recebeu críticas elogiosas mas nada demais é mas o que importa é que ele é considerado por mim isso que importa é o melhor álbum disparado do colet do collective sou e um dos melhores dos anos 90 é mas ele teve mais sucesso comercial do que propriamente da crítica né foi o álbum mais vendido da banda chegou a receber nos Estados Unidos o triplo álbum de platina isso equivale aí a vender cerca de três milhões de cópias e passou 76 semanas as paradas da billboard 200 a falar um pouco aqui sobre a banda é o collective sou uma banda estadunidense de rock alternativo formado em 92 em stockbridge no estado da geórgia depois eles se mudaram para atlanta salvo engano é capital do estado né eles alcançaram grande popularidade é no primeiro álbum com um hit em particular chamado shine o o álbum estreia deles vou ter que colar o nome aqui foi o rins allegations and things left and said de 93 e a e eles estouraram com essa música que eu vou colocar um trechinho aqui vocês a galera aí mais ou menos da minha idade vai se lembrar tocava bastante aí aqui nas rádios e no tv da época é é uma música bem legal né assim achei achei que foi muito justo eles estourarem com essa música tem como é característico da banda né tem um rock e ao mesmo tempo um apelo pop ali bem bacana é preciso tomar cuidado falando sobre pop assim com o visual da banda se print sobretudo nos primeiros trabalhos se você olha uma foto deles da época parece assim uma boy band né e em que pese as músicas da banda de um modo geral terem um apelo pop é mas é um rock é um rock muito bem feito assim com ótimos ganchos né como se diz e talvez seja uma banda embora eles sejam classificados eu vou falar daqui a pouco os gêneros que eles são classificados além de rock alternativo é talvez seja uma coisa assim meio guitar pop sabe acho que foi o roberto que nosso amigo aqui do canal usou esse termo outro dia eu acho que encaixa bem é para descrever o som do collective soul é a formação da banda que gravou este álbum depois a banda mudou a sua formação mas a formação na época da gravação deste álbum era a seguinte é de roland que é o líder da banda né é guitarra base vocais e produtor ross children childress é guitarra base e e backing vocals din holland guitarra solo will turpin baixo e backing vocals e shane evans na bateria eu conheci o collective soul é eu não sei dizer sim precisamente através do que eu de quem mas eu acho que foi um conjunto assim é talvez tenha eu tenha chegado a mim ao mais ou menos ao mesmo tempo via mtv brasil via rádio 107 que era uma rádio rock que tinha aqui na minha cidade em bh que infelizmente depois foi vendida para uma dessas igrejas aí e e era uma rádio bem bacana assim e tocou bastante coisas vários símbolos desse álbum alguns dos quais eu vou falar aqui e talvez também por mídia impressa na época eu comprava revistas de rock né não sei se a própria bis embora eu não comprasse exatamente a bis na época top rock rock brigade enfim eu fiquei sabendo por esse conjunto aí né é uma banda que na época fez algum sucesso mas falando aqui especificamente né voltando a falar desse álbum é o ótimo collective soul de 1995 pro ed roland que é o líder da banda né esse foi o verdadeiro álbum de estreia da banda ele considerava que o primeiro álbum tinha sido uma espécie de demo promocional pra eles conseguirem um contrato com uma gravadora e tal esse álbum o collective soul 1995 foi lançado no dia 14 de março de 1995 foi produzido pelo próprio ed roland e por matt seletik os gêneros aqui são considerados além de rock alternativo hard rock que eu acho que eu não concordo e pós grunge né interessante porque esse termo ele foi colocado em algumas bandas da época como o próprio collective soul o bush acho que a candle box algumas bandas que vieram ali na esteira do grunge é um termo até meio pejorativo pelo que eu pesquisei porque eram bandas que vieram no vácuo do grunge tinha um som relativamente calcado na sonoridade grunge mas não tão pesado né e no caso aqui do collective soul uma proposta até bastante comercial assim a meu ver mas no melhor sentido possível o álbum tem 12 faixas e eu vou destacar aqui as minhas três preferidas essas três aliás foram três dos cinco singles lançados né do álbum então vamos aos destaques aqui começando pela terceira faixa todas as que eu vou citar aqui compostas pelo ed roland era o principal compositor da banda né é né acredito que a banda ainda está em atividade é a faixa The World I Know foi o quarto símbolo do álbum chegou o primeiro lugar da parada de rock mainstream da Billboard é uma balada assim muito bonita conduzida por violões segundo o Ed Rowland a música foi fruto de uma caminhada de duas horas que ele fez por Nova York abre aspas apenas absorvi e observei os altos e baixos do que a sociedade estava oferecendo na maior cidade do mundo fecha aspas ela tem um clipe assim que eu considero bem brega apesar da mensagem ser legal né um cara que está desiludido com a vida andando por Nova York a cidade é citada aqui né foi inspiração do Ed Rowland e o cara tenta suicidar eu não vou contar o desfecho vocês já devem imaginar não vou dar spoiler quem quiser saber tem um vou deixar o link aqui para o clipe na descrição do vídeo mas vamos ouvir aqui um trechinho então da bela The World I Know o 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 Amém. Vou colocar aqui o refrão, né, que é o momento mais bonito da música pra mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar duas de fora aqui. Aliás, já adianto as que eu vou deixar de fora, mas são ótimas faixas também. A faixa 7, Gel. E a faixa 6, Where the River Flows, que é a mais, entre aspas, pesada do álbum. Até a faixa mais pesada aqui, ela tem uma melodia ali acessível e tal. Acho que eles são, a agressividade, entre aspas, da banda é muito limada aqui, muito produzida, assim. Nada é realmente muito agressivo e tal. Tem esse revestimento pop que aqui, eu acho que fica muito bom, assim. Encaixou muito bem no som da banda. Mas dando sequência aqui, eu vou destacar agora a faixa seguinte, que é a faixa 4, o Smashing Young Man. Eu não vou falar muito ou quase nada sobre as letras das músicas, porque não é exatamente o forte do Collective Soul. Eles me ganharam muito mais, assim, pelas melodias, pra falar a verdade. A Smashing Young Man foi o terceiro single do álbum, então, sucedeu. Veio o single que veio antes da faixa anterior, né, da The World I Know. Tem um ótimo gancho de guitarra aqui, eu falei sobre os ganchos de guitarra da banda. Talvez esse aqui seja o melhor exemplo do álbum, né. As guitarras aqui dão o tom da música e me remete, né, pra voltar à expressão que o nosso amigo aqui, Roberto, usou. Posso estar falando bobagem, mas no que eu interpreto, assim, de um lance power guitar pop, sabe. Só uma curiosidade, tava pesquisando aqui na Wikipedia em inglês, e é especulado que essa música poderia ser uma crítica ao Smashing Pumpkins, mas não tem, é, é o que tudo indica uma fake news, assim, talvez seja uma coincidência o nome da música, Smashing Young Man, né. Mas vamos ao que importa aqui, que é o som, com vocês, a bela faixa, Smashing Young Man, Collective Soul. Smashing Young Man, né. Smashing Young Man, né. É uma pena que, na minha opinião, a banda não conseguiu repetir essa fórmula. repetiu numa escala muito menor, assim, mas nos trabalhos posteriores, depois eu vou falar melhor sobre isso. Mas eu acho, assim, não vou falar que é algo inédito, claro que não, mas é muito peculiar, assim, acho que ele usa até essa palavra na música. O som que eles conseguiram aqui, sabe, eu insisto, é um rock com uma essência pop, assim, e tudo na medida, sabe, eles realmente acertaram a mão, assim, impressionante. Dificilmente, dificilmente eles conseguiriam repetir o que eles conseguiram nesse álbum. Agora eu vou pra faixa seguinte, que foi o segundo single do álbum, talvez aqui no Brasil, o maior sucesso desse álbum, e aí talvez o segundo maior sucesso da carreira da banda, acredito que o maior seja a Shine, né, que eu toquei aqui no inicinho, que é a faixa December. Até citei aqui uma frase dela na abertura da resenha, né, é uma faixa que também se destacou aí nas paradas de rock e tal. Ela conta com a participação do cantor latino Luiz Henrique, que é conhecido, não sabia, conhecido como Príncipe da Salsa, ele faz a percussão, uma percussão bem bacana, assim, que conduz a música, né, juntamente ali, meio com o dedilhado e tal. É uma faixa muito bonita. E, salvo engano, aqui no Brasil ela tocou, inclusive, numa novela na época. E o Ed Rowland diz que nessa música ele queria falar sobre como se sentia sendo usado e como parecia que nunca faria algo suficientemente bom. Parece que a banda teve problemas com o primeiro empresário deles e tal. Mas vamos ouvir aqui um trecho da bela December. E, salvo engano, aqui no Brasil. 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 Gosto bastante, tocou bastante aqui nas rádios de rock, né, como eu disse aqui na finada e saudosa Rádio 107 aqui de BH. Bons tempos. Bom, considerações finais. Só uma curiosidade, a banda participou das duas últimas edições do Woodstock, né, Woodstock 94, quando eles tinham apenas o primeiro álbum, né, e tinham estourado com a Shine. E tocaram na edição de 99 também, né, a desastrosa edição de 99. Aliás, existem pelo menos dois documentários, um deles muito bom. Um deles muito bom sobre essa edição desastrosa aí do Woodstock. Após esse álbum, né, o Collective Soul, a banda ainda lançou nove álbuns de estúdio. Na minha opinião, como eu já antecipei nenhum deles, nesse nível, né, muito pelo contrário. E desses outros nove álbuns, dos outros dez álbuns, né, são 11 no total, o único outro que eu gosto, além desse, é o álbum seguinte a esse, o álbum de 97, o Disciplined Breakdown. Eu acho que ali ainda tem algo da fórmula deste álbum que, infelizmente, não se repetiu. É isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Ouçam o Collective Soul. Valeu. Se cuide.